Salve rapaziada, se vocês estão precisando de um banner personalizado de graça, como esses que estão aparecendo agora, chame no whatsapp do primeiro link na descrição ou no canal do youtube, link na descrição E falaram, mano, que essa rajada aqui tava muito boa, tá ligado? Vou tá testando aqui pra vocês naquele snipe, aquela rajadinha de início de vídeo que tirou-se a mármore da quatora da matina, eu tô aqui gravando um vídeo nas poucas rapaziada, vou tá rajando aqui sem travas naquele snipe, tá ligado? Só pra vocês não ficarem sem vídeo, whatsappzinho secundário, privado, rajando muito, tá ligado? Tipo, muito mesmo naquele speak rapaziadinha do mal, rajar aqui umas senzinha, tá suave, tranquilão, grupo de rajada, morreu o tique Instatic, tá ligado? Real Instatic, tá com os emojis no iPhone, então é aquele pique rapaziada, fique até o final do vídeo pra vocês não terem nenhum tipo de dúvida, já é, tamo junto rapaziada, fiquem com o vídeo Oi paixão, beleza com vocês? Espero que sim, seguinte rapaziada, tô trazendo aqui pra vocês hoje, um whatsapp imune secundário, tranquilo, tava focando mais em trazer o whatsapp primário, mas também não vou abandonar o whatsapp secundário, beleza? O whatsapp secundário 100% imune a todo tipo de trava, com instatic, rajando por TM, com uma rajada magnífica, tá ligado rapaziada? Mas antes de tudo, mano, deixa o seu like, tá ligado? Se inscreve no canal, caso você não for inscrito, e pra rapaziada que é nova, mano, seja muito bem-vinda Você tá no melhor canal de whatsapp imune do momento, então vale muito a pena você se inscrever no canal e deixar o like pra não perder nenhum tipo de vídeo, demônio rapaziada Mano, esse whatsapp imune aqui é o Explosion Finally Out, beleza? Vamos ver aqui os créditos dele Help App Info Black Mage Barlet Tuned by Acrylian, tranquilo? Rapaziada, mano, eu voltei a fazer a parceria com o site, tá ligado? Do canal Pra quem tem algum tipo de dúvida sobre o download, eu vou tá deixando no final do vídeo como que passa Então assiste o vídeo inteiro pra você não ter dúvida, demorou? Vamos ver agora aqui em privacidade Temos aqui tudo em português BR Congelar visto por último Ocutar tag encaminhada Ocutar antes de deletar mensagem Desativar anúncio Não está funcionando Status Tem aqui Ocutar visualização de status Eu não uso isso aqui porque isso aqui é uma função muito inútil, tá ligado? Antes de deletar status Status História escolhida pelos contatos Não serão escolhidas por você Contatos Temos aqui Ocutar tiques azuis Mostrar tiques azuis Após a resposta Ocutar segundo tique, tá ligado? Ocutar microfone azul Ocutar gravando E digitando, beleza? Aqui tem as mesmas funções Pra grupo e pra transmissão Tranquilo rapaziada Vamos ver aqui as configurações do finally Que é a configuração do zap Com os botões de imunidade, etc Temos aqui compartilhamento de mídia Eu uso sempre no máximo Pra deixar a qualidade do meu vídeo Da imagem No talo Tá ligado? De não perder qualidade Lembrando rapaziada A base Go É a melhor base Pra você ter Um vídeo Ou uma imagem Em alta resolução Tranquilo Aqui tem esse botão aqui Extra de limite De vídeo para status Aumente o limite De vídeo Porque tipo O limite é 30 segundos Ativando esse botão aqui Você vai ter o direito De postar mais de 30 segundos Porém Só pessoas com o Whatsapp Com esse botão ativado Também vão ter que ver Mais de 30 segundos Não adianta você Ativar esse botão aqui E a pessoa que tem o zap da play Não vai conseguir ver Mais de 30 segundos Tá ligado? Backup e restauração Funcionando normalmente Pra você Fazer a restaura Da sua conversa Ou colocar a database Tá ligado? Limpar arquivos do Whatsapp Que é o cache Cache Tanto faz Imunidade Temos aqui muitos botões Tá ligado? Zero contato Um contato Reduzir lag Ficar em uma netrava de foto Ficar em uma netrava de catálogo Ignorar chats arquivados Apagar status Clean chats Imunizar as novas travas PDF e documento Tranquilo? Esses são os botões Que tem no zap Já é Vou mostrar aqui pra vocês Agora mano A sensacional Muito braba Rajada Desse Whatsapp Imunir Lembrando aqui Eu vou pegar aqui Diretinho Da outra database Do Carlos V13 Pra que o Nico não falar Que eu tô pegando Trava fake Que é o 6641 Tranquilo Pega aqui 6641 Vou rajar mais 50 Lá e Vou rajar no grupo Arrajada Beleza rapaziada Bem Mac naquele snipe Tá ligado Deixa o likezão aí Rapaziada Que esses vídeos Que eu trago pra vocês Traz muito trabalho Tá ligado Dá muito trabalho E eu sempre trago Pra vocês aqui Os melhores Whatsapp Mania do momento Pra vocês não ficarem De fora Sobre Coisimune Tranquilo Olha aqui 70 mano Tá bom Tá ligado Rajada Tá aqui no máximo Olha isso mano Real Instatic Demorou Ele tá com Os emojis De IOS Tá ligado Tá naquele snipe Tranquilão Vou dar aqui Mais uma rajada Mano Só mais uma São 13h48 Da manhã Tem mais ideia Rajada Aqui mais uma Mais 70 Mais 50 Tá suave Mano Tá ligado Olha a hora Que eu tô gravando Pra vocês Mano 13h49 Pra editar Vídeo ainda Pra deixar já Programada Pra amanhã Postar Tá ligado Rajada Aqui 70 Vídeo novo Todos os dias Entre as 1h 2h 3h Da tarde Então Fica ligado Aí rapaziada Muito rápido Rapaziada Tipo Muito rápido Mesmo Hoje aqui não Porque eu fiquei Falando por cima Muito rápido Tá ligado Vou mostrar aqui Pra vocês Agora A imunidade A trava Desse WhatsApp Imune Tranquilo Vamos vir aqui Em trava De GIF Imune Techman Também Trava de ponto Trava atraso Localização Eu não sei Se tá imune É, não tá imune A localização Deixa eu botar aqui Do zap Entrar de novo Localização Não tá imune Tá ligado Então Mas ninguém usou A localização Então tá Mac Trava Windows Cortanet Cortanet OS Meshly Tá ligado Lising TXT Pesado TXT Normal Aqui Nossa Mostra Verdade Se não tá imune Nas falas Tá imune Nas falas Tá ligado Mas tá 100% Imune Todas as Travas Tá ligado Na localização Só não tá imune A localização Mas mano Quem usou A localização Não é Verdade Pra ter sentido Imunizar A localização É uma trava Que não funciona Mais direito Tudes E trava De contato Tranquilo Essa 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 É A Imunidade Desse Whatsapp Imune Tá ligado Lembrando Vou estar Achando no final Do vídeo Pra vocês O tutorial De como Passar Pelo Site Do nosso Canal É um link Direto Tá ligado Mas Não é Pelo Media File Você vai Entrar no Site Vai rolar Pra baixo Vai clicar No botão Vai clicar No x Pra fechar O anúncio E já Vai estar No media File Tá ligado Vai estar O vídeo No final Explicando Pra vocês Então Acompanha Tranquilo Rapaziada Isso foi o vídeo De hoje Espero que Você tenha Gostado Até o Próximo Vídeo Tamo Junto Falou Fé Fui Pra rapaziadinha Aí mano Que tem dúvida De como Passar A IP Do link De download Do canal Vou estar Explicando Aqui Mais rápido Possível Pra vocês Já é Se não Clica No comentário Fixado No whatsapp Imune Que vocês Querem E vão Descer Tá ligado Vai ter Primeira Print Aqui Do imune Com as Informações Mas vão Descer Pra segunda E vão Descer Pra terceira Após Chegar Na terceira Se não Descer Aqui E vai Ter O whatsapp Imune Ou Imune Algo Do tipo Relacionado Mas sempre Vai Tá Um Verde Mais Escuro Tranquilo Pode Ver Que esse Víde Aqui É Mais Claro E o De cima Mais Escuro Vai Clicando Verde Mais Mas A maioria Das Vez Não Aparece Tá ligado Bem simples E bem Prático Tranquilo Rapaziada É isso Mano Até o Próximo Vídeo Falou Valeu Fui